Jornal da Manhã de vencer o seu jogo diante do RB Bragantino um resultado importantíssimo para o Vitória que acaba saindo da zona do rebaixamento tem o mesmo número de pontos do Corinthians, é verdade mas vence no número de vitórias o Vitória tem 9 contra 7 do Corinthians importantíssimo esse resultado porque o Vitória fica a 2 pontos do próprio RB Bragantino e agora tem 4 rodadas consecutivas jogando contra adversários que disputam exatamente o mesmo campeonato do Vitória inclusive é uma frase que o Carpini tem usado muito desde a chegada dele durante esse período em que ele demonstra na minha concepção uma evolução muito grande por parte da equipe do Vitória é verdade que na escalação de hoje ele voltou a ter jogadores de contenção, um time mais reativo sem os dois jogadores de beirada que eu acho que são fundamentais principalmente jogando no Barradão precisa botar o time mais pra frente precisa ter a profundidade que a gente tem jogadores de velocidade jogadores de um contra um e esses jogadores no caso de hoje seriam o Everaldo por um lado e o Carlos Eduardo pelo outro já que ele não tinha a possibilidade principalmente do Alejandro que é o jogador centroavante titular onde ele ocupou onde ele deixou o Janderson o jogador e só tinha o Gustavo Mosquito por um lado que era um jogador obviamente dessa velocidade desse um contra um mas eu acho que jogando no Barradão ele tinha a obrigação de ter esse outro jogador fez isso no intervalo colocou o Everaldo e também o Carlos Eduardo e foram esses dois jogadores que fizeram a diferença um fazendo a jogada dando assistência e o outro finalizando e decidindo um jogo importantíssimo pro Rubro Negro o torcedor do Vitória mais uma vez fez uma festa maravilhosa e tem sido sim o grande responsável por essa manutenção do Vitória com esperanças de seguir na Série A a gente sabe o quão difícil é pelo fato do orçamento ser muito menor que dos outros times mas agora essa possibilidade enfrentando adversários do mesmo nível com um orçamento parecido claro um pouco mais mas disputando um campeonato de acordo com a necessidade que o Vitória tem eu acho que o Vitória tem uma possibilidade grande de permanecer na Série A com relação ao Carpini eu acho que o Carpini demonstrou desde a sua chegada ser um treinador muito inteligente nas ideias principalmente nas suas entrevistas coletivas como eu sempre falo hoje a gente tem muito pouca possibilidade de observar o dia a dia de observar as coisas mais do detalhe do treinador e a gente acaba avaliando obviamente pelo resultado em campo pela performance em campo mas muito pela reação dos treinadores é o comportamento dos treinadores em suas coletivas tanto em pré-jogo como pós-jogo e o Carpini sempre me parece um cara muito muito inteligente que entende que tem um entendimento do jogo e a humildade de reconhecer quando as coisas não acontecem hoje ele reconheceu que o time não fez uma grande exibição mas falou da importância do resultado e principalmente a importância do Barradão o Barradão será fundamental o torcedor do Vitória será fundamental nessa corrida nessa difícil batalha que é jogar a serial do Campeonato Brasileiro tem feito a diferença e nós esperamos que continue fazendo a diferença não é hora do torcedor do Brunegro vaiar jogadores perseguir jogadores e tem feito isso ao longo dessa temporada aliás nos últimos anos e isso acho que é o caminho certo é o caminho que o Vitória encontrou para apoiar seus jogadores para incentivar o seu time para dar moral para o próprio Carpine que é um cara que ainda é um cara emergente que busca o seu espaço dentro do cenário brasileiro mas é um cara que tem se mostrado principalmente pelo fato do retorno o Vitória está em oitavo colocado se a gente fizer um recorte do retorno no Campeonato Brasileiro da Série A o Vitória estaria hoje em oitavo na oitava colocação acho que é um ingrediente maravilhoso para os jogadores buscarem a confiança necessária para dar seguimento no trabalho e para o próprio Carpine continuar nessa vontade disposição entrega que ele tem demonstrado até na possibilidade de renovação do contrato desse bom profissional que tem feito um bom trabalho na equipe rubro-negra baiana está certo galera? esse é o momento Feed Black de hoje gostou do vídeo? deixa o like comenta você quer que o Carpine fique para a próxima temporada ativa as notificações se inscreve no canal e compartilha com os amigos fiquem todos com Deus obrigado Charles Miller oferecimento postos casa grande siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções ativa as notificações Legenda Adriana Zanotto